E aí, rapaziada e moçada do canal, hein, hein, olha essa máquina, cara, nós estamos hoje aqui com a Leviathan da Nova Vista 66.35, ó, calibre .25 Pra quê, cara? Vou fazer um teste com ela hoje, vou testar aqui, ó, dois chumbinhos top da rifle, o Titan que pesa 2.20 e o Thunder que tá pesando 2.20 também Mas são dois chumbinhos que tem um formato totalmente diferente, vamos fazer um agrupamento, ó, você tá vendo aquele porte? Leco lá, dá mais ou menos uns 40, 38 metros Vamos botar 40 que nós gostamos de aumentar, 40 metros, tá bom? Ela tá lotada, gente, falar só um pouquinho das coisas que eu não falei no outro vídeo Carabina linda, toda em polímero de alta resistência, tá bom? Acabamento perfeito, ela vem com esses dois manômetros aqui, tá bom? Tem um desse lado e tem um do outro, cadê o outro? Ah, tá ali Aí você pergunta, pra que que serve esses dois? Gente, o do lado esquerdo, né, que é esse aqui que eu tô mostrando Que tá topadinho até lá em riba, esse aqui é o da pressão do cilindro dela, tá bom? Tá aqui o cilindro dela, ali a pressão do cilindro O do lado de cá, ó, tá vendo esse aqui que tá lá mais ou menos em 180 bar, esse aqui é o que vai dar a pressão da válvula reguladora Vamos dizer esse aqui, que é o da válvula reguladora dela Eu posso mudar, eu posso alterar, eu posso aumentar De poder pode, né, mas você não deve fazer isso enquanto ela estiver na garantia, tá bom, gente? Só se for numa autorizada, tá bom? Mas lembrando que esse 180 bar que ela foi feita, não foi por acaso não que botaram isso aí Botaram isso aí porque é a quantidade perfeita onde ela vai ter mais precisão e mais força Ah, Tiago, mas eu posso botar ela, vai ficar mais forte, pode até ficar mais forte Mas o rendimento dela vai cair, o que é o rendimento que eu falo? A quantidade de tiros que ela vai dar com o cilindro cheio Depois eu vou fazer um teste, vou mostrar tudo isso pra vocês aqui no canal, tá bom? Agora, deixa de conversa e vamos dar os tiros Deixa eu mostrar primeiro pra vocês o que eu vou colocar de alvo Quase 100 metros de distância, não, é quase 40 metros de distância Ah, está o quadriciclo, primeiro alvo, vai ser, não, esse aqui é o segundo Deixa eu mostrar o primeiro, o primeiro é esse audacioso Uma tampinha de garrafa de 2 litros, tá bom, gente? Aí você pega aqui, vou botar a câmera aqui Câmera lenta, você sabe aquela paradinha toda E aqui, a gente tem um caracol, cara, vocês conhecem esses caracol Aqui tem um bocado Peguei um pra gente ver o estrago que vai dar na carapaça do bichinho A mais ou menos 40 metros, tá bom? Bora lá pros tiros Primeira vez que eu estou atirando com ela, tá bom? Então, eu só fiz tirar o molt da alfa e botei nela aqui o molt da luneta, tá bom, gente? Eu a ficou da mesma altura, então acredito que vai agrupar da mesma forma Vamos dar o tiro aqui, eu quero que o meu primeiro tiro seja junto com vocês Geralmente eu não faço isso, né? Eu pego a carabina, atiro e depois que eu vou fazer o vídeo Eu digo, não, a partir de hoje, com a Leviathan e as demais que vier O primeiro tiro vai ser ao vivo com vocês, me vendo pra ver minha reação Lembrando que eu falei que ela tinha supressor de ruído embutido aqui dentro Lembrando que ela não tem, tá bom? Foi informação errada que eu dei, o João falou pra mim Tiago, ela não tem um supressor de ruído, beleza? Ela vem com a rosquinha aqui na frente pra você tirar e colocar, né? Vamos ver o barulho do tiro dela, cara Vamos comparar aqui Eu vou depois fazer um vídeo, vou baixar um aplicativo de ruído Pra me fazer o vídeo comparando a carabina com e sem supressor, né? E comparando todas as minhas carabinas, desde as molas, a gás RAM e PCP Pra gente ver aquele barulho, se faz a diferença ou não usar um supressor Bora lá pro primeiro tiro, ó Lavancazinha lateral Puxou Vamos usar primeiro o... O Thunder, né? Não, vamos usar primeiro o Titan, tá bom? Vamos usar o Titan primeiro Lembrando que o magazine dela tá aqui, gente O magazine com capacidade pra oito tiros, né? Mas vamos por aqui primeiro Bora lá Deixa eu aproximar um pouquinho mais da luneta aqui Vou pegar quase com a mão O cara riu, aproxima demais Eu esqueci de trazer o negócio pra vocês, o Scopecam Mas eu vou botar a câmera bem aqui do lado A imagem pra vocês verem junto comigo Bora lá pro primeiro tiro Pegou em cima E a tampinha caiu Ai, me dá um trabalho Vou arrumar alguma coisa pra prender a tampinha Tem cabo E dá uma regulada na luneta Mas o tiro forte, cara Vocês viram ali que foi só um pouquinho pra cima E aquela coisa, cara Não é uma PCP linda dessa Pra você dizer que uma bicha dessa é ruim pra tirar Só se você for doido Cara, eu fui lá ver A porrada que o chumbinho deu no pote Já que eu mostro pra vocês Vamos só puxar um pouquinho mais pra cá, tá bom? Eu não vou nem mexer na luneta Vou mexer lá no próprio retículo, tá bom? É porque se às vezes você quer ficar só puxando na luneta Pode não dar certo Bora só puxar um pouquinho pra cá Ah, moleque! Gente, isso que eu fiz com a luneta, né? Eu tenho experiência Fica difícil pra você entender Ah, como é que eu vou regular uma luneta sem mexer nas torres Isso é bem complicado Então não tente fazer isso Lembrando Quanto mais longe for Mais você tem que saber compensar E mais você tem que conhecer a sua carabina Essa criança aqui, 40 metros de distância Ela não vai fazer diferença nenhuma O chumbinho não vai cair em nada Porque ela é extremamente forte, entendeu? Então bora lá E outra coisa Eu tô usando um alvo Longe E se você for fazer isso em casa Geralmente os caras querem fazer o que? Vou pegar um pedaço de pau E botar uma tampinha em cima dele Sem nada no fundo Cara Só se sua luneta estiver bem regulada E você saber exatamente Da força da sua carabina Eu gosto de botar Eu botei uma cadeira lá atrás Pra quê? Pra eu saber exatamente Onde o chumbo vai passar Nada que ele bater na cadeira Eu sei Ah, eu tenho que compensar um pouco mais pra cá Tá indo muito alto, entendeu? Isso é muito importante Lembrando que pra ela Não precisa Porque ela não vai cair Então o importante é só pra saber Se tá indo muito pra lateral ou não E agora eu vou usar o Thunder, né? Pra ver se ele agrupou tão bem quanto o Titan Bora botar o Thunder aqui E bora lá pro primeiro tiro Não era pra ter acertado no primeiro não Mas pegou bem na pontinha, cara Vou botar lá de novo Vou dar o segundo tiro Pega Vocês viram lá Que ela fez a mesma coisa do porte Eu mirei aqui Mirei aqui Nela deu um pouquinho em cima Então Eu vou ter que compensar, né? E puxar Mas O Thunder Deu exatamente igual Igual o Titan, cara Chumbo da rifle É top Agora o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu botar bem no meio Eu vou puxar um pouquinho pra cá Opa Puxei demais Vou botar o Thunder de novo Eita, cara Eu tô puxando demais, gente Vou botar de novo Mais pro meio Agora eu vou Deve adantar aqui Mostrar pra vocês A distância Eu tô correndo Eita Que eu tô ficando, velho Dá pra me fazer essas coisas Bora mostrar primeiro Pra vocês aqui A tampinha Não acha nunca mais na vida Ela voou pra algum lugar aqui Ó Mas preste atenção Vocês estão vendo A porrada, cara Cavou, bicho Ó Tá vendo? Ó Esses tiros aqui Eu dei com outra carabina Outros dias Tá vendo? Você vê que não cava nada Tá reto E aqui Segura A porrada Segura, meu amigo E o caracalzinho Foi pro espaço também Ó Isso aqui Fomos que pegaram de raspão, cara Mas A pancada Foi segura Também a cadeira Foi pro brejo Tá aí o teste pra vocês Hein? Que tal? Haha Moleque Mais uma carabina pro canal Leviathan 6.35 Mais informações dela, gente Tá aqui embaixo na descrição do vídeo Tá bom? O link Que você vai direto Pro site da Byter Tá beleza? Aí tem todas as informações Bem mais específicas lá Tá bom? Ainda falta fazer o teste De velocidade De metros por segundo E saber qual é a capacidade máxima Do cilindro dela Quantos tiros Ela vai dar E não se preocupe Que a gente vai no mato com ela E vai fazer Belas imagens Beleza? Pois Ficou o vídeo pra galera Quem tinha dúvida Não tenha mais, cara Excelente No calibre 6.35 Abração Beijo na bunda Se inscreve no canal Dá aquele like E é voz